Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Areia Miniaturas, o colecionismo perto de você. Bom pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar algumas miniaturas para vocês e vamos tirar elas do blister, vamos colocar para respirar. Vamos deixar essas miniaturas abertas aí porque vai para a nossa coleção e eu quero compartilhar esse momento abrindo elas junto a vocês. Beleza? Se você gosta aqui do canal, não esquece de deixar aquele like bacana, já se inscreve aí, já compartilha com os amigos, beleza? Dá aquela força lá, principalmente aí compartilhar porque a gente está rum aos 2 mil inscritos aqui no canal e eu conto com a ajuda de todos para a gente bater essa meta. Beleza? Então chega de enrolação, roda a vinheta e bora lá para mais um vídeo. Aqui estamos no nosso cenário e a primeira miniatura que iremos abrir aqui é o X-Jet. Pessoal, hoje a gente vai abrir algumas miniaturas, vou estar comparando com vocês. Algumas que eu já tenho na coleção aqui, os detalhes, algumas coisas, acho que bastante curiosidade. Então fica até o final que esse vídeo vai ser bem interessante, beleza? Aqui temos uma miniatura da série Hot Wheels Screen Time, que é a série de desenhos, de filme, enfim. Só miniatura temática bacana vem nessa série. Aqui o licenciamento da Marvel, do X-Men, cartela nova, né? Com o símbolo da Hot Wheels cortado. Bem interessante, selo do Inmetro novo também. E aqui vem marcando... Cadê, cadê, cadê? Para eu mostrar para vocês... O ano, onde que está o ano aqui? Nossa, a letrinha está muito pequena desse cara aqui. Essa aqui está escrita aqui, 2022. Geralmente fica escrito aqui no começo das letrinhas aqui, mas essa é um pouquinho diferente. Bom, vamos abrir essa daqui. Sem dó. Essa aqui vai para a prateleira. Vai para a prateleira. Expositor, estante. Como vocês gostam de chamar e como preferir. Galera, a primeira curiosidade dessa miniatura é isso aqui, ó. Incrível que pareça, essa base. E eu já já vou explicar o porquê. Olha o que temos aqui em mãos o X-Jet. O jato que aparece lá no X-Men. Olha que bacana, que interessante essa miniatura. Show demais, até voa aqui, ó. Está vendo? Os detalhezinhos aqui. Vamos ver se dá para mostrar para vocês aqui na íntegra. Olha só que bacana, cara. Que top essa miniatura. Bem legal mesmo. A parte de baixo, escrito X-Jet. Celo da Hot Wheels. Aqui atrás, bem simples também. De ferro, metal, diecast, né. Aqui as janelinhas. E essa miniatura aqui, pessoal. A base dela é azul, né. Como eu tinha falado agora há pouco. E uma curiosidade interessante é que já foi lançada a versão azul desta miniatura. Que é essa que estamos na mão aqui. E a base dela é preta. Ou seja, será que foi um erro? Ou será que foi proposital um contraste, algo do tipo? Não faço ideia. Talvez, não sei. Olha a basezinha aqui, ó. Essa é azul. A miniatura preta vem com a basezinha azul. E a miniatura azul vem com a basezinha preta. Que coisa doida, né. É, pois é, galera. Curiosidades da Mattel. Bom, muito top essas duas. Uma é dos quadrinhos. Aquela dali apareceu no filme. Enfim, tem uma história por trás aí. Os fãs de X-Men vão saber explicar melhor aí nos comentários. Bom, vamos para a próxima miniatura? Vamos lá. Vamos abrir essa aqui que eu achei muito bacana esse lançamento. Eu achei que a Mattel caprichou. Que é esse Batmóvel. Classic TV séries Batmóvel. Bem bacana o Batmóvel do desenho. Vamos abrir ele aqui. Cartelinha, conscienciamento da DC. Falaram que ia parar de fabricar DC. Uma época aí. Mas infelizmente... Felizmente, né. Não pararam. Continuam aí fazendo miniaturas da DC. Que bacana. Eu adoro temo árticos. Olha o Warner Bros. Especialmente. Essa aqui é da série do Batman. Olha que bacana. Vai ter uma série de cinco miniaturas do Batman. Aí em 2022 esse ano. Os fãs de Batman vão ficar loucos. Olha que coisa ruim aqui, ó. Eles colocaram o Durex naquela caçada do litoral que a gente fez. O pessoal não roubar a miniatura, né. Porque infelizmente existe esse tipo de coisa no nosso país. Cuidado com o estilete aí. Os marmanjos, as crianças. Aí, mas a gente abre. A gente dá um jeito de abrir. E olha só que miniatura bacana. Que miniatura bonitinha, cara. Que show. Bem tunede mesmo. Bem pequenininha. Bem legal. Gostei demais dessa miniatura. Achei que ficou muito show. Ela pequenininha. E já tem a versão maior dela, né. Que eu vou mostrar pra vocês agora. A versão convencional, né. Vamos dizer assim. A primeira que lançou foi essa aqui. Que é bem maior. Como vocês podem ver. Bem maior. Bem bonita também. Olha que bacana a diferença aqui, ó. De tamanho. Diferença bem drástica, né. E as rodas dessa pequenininha aqui é gigante. Perto da outra. E tem aqui na minha mão também. Uma boulevard bem rara. Que é o carro Lincoln, né. Que é a inspiração do Batmóvel lá de 1966. Muito bacana. Essa aqui eu ganhei de Raok, né. De presente. Raok é uma gíria, né. Que quer dizer presente. Do meu amigo Gilson Pedroso. Quem quiser dar presente pra mim. Vou estar presente lá no salão da iCast3. Nos dias 17... Não. Nos dias 18, 19 e 20 de março de 2022. 18, 19 e 20 de março. Vou estar lá no salão da iCast. É isso aí. Estou ansioso demais, galera. Vai ser um evento muito da hora. Muito bacana. Reverir os amigos. Conhecer novas pessoas. Fazer novas amizades. Vai ser sensacional. Bom, vamos abrir outra miniatura aqui. Que também é diferente. Eu achava que era igual quando eu vi a primeira vez. Mas não é igual. Não é igual. É diferente. Que é esse Barbie. Que também está com durex até... Em cima. Vamos que vamos. Abrir aqui. Caraca. Não dá pra abrir mesmo. Tem que levar estilete pra abrir. Se o cara quiser fazer coisa errada, né? Mas não façam isso, né? A gente... Graças a Deus trabalha. Não consegui as coisas honestamente. Que é o que interessa. Bom, galera. Olha a diferença aqui dos Barbies, ó. A roda muda. Uma roda é preta. A outra roda é cinza. Não sei se vocês conseguem ver aí. Vou dar um foco aqui. Porque hoje está meio difícil aqui o foco do celular. Eu gravo com o celular. Pra quem me pergunta aí. Eu gravo com o celular mesmo. Muda aqui. Que tem o Barbie, né? Diferente o logotipo aqui, né? Aqui está no meio. Aqui está na lateral. Tem um... Tipo um Flames aqui. Bem bacana. Como se fosse um pinstriper, né? Muda a cor aqui também, ó. Do logotipo da Barbie. O interior muda também, ó. Um é azul, né? Meio verde. Sei lá. Acho que é verde água. E esse aqui é branco. A frente é basicamente a mesma. Muda a tonalidade aqui do para-choque, né? Esse aqui é rosa. Parte da frente aqui do radiador. Aquele dali é prata. A outra lateral. Aqui. As outras laterais mudam aqui. É, aqui também muda alguma coisinha, ó. É, muda aqui, ó. Barbie. E aqui o Flames ali. Bem interessante, né? Eu não sabia. Agora eu tenho que colocar as duas na coleção lá. Olha que bacana. Que coisa legal. Nossa torrezinha aqui, ó. Eu gosto demais desse tema Barbie aqui. Tem umas miniaturas bem antigas. Que eu fico doido pra poder ter na coleção. Mas é muito difícil de achar. Bom, outra miniatura que a gente vai abrir aqui no vídeo de hoje. É esta daqui. Que é o chaveiro. É, isso aqui é um chaveiro que a Hot Wheels fez. Chama Coupe Clip. Vou tentar abrir aqui. Também tá com durex. Também foi uma das miniaturas que vieram lá do litoral. Vou deixar o vídeo aí pra vocês. Em algum momento vou deixar o card aí pra vocês assistirem. Vamos abrir aqui. E olha só. Ela é bem menorzinha do que um Hot Wheels. Vamos pegar isso aqui que é um padrão. Vamos dizer assim, né? Ela é bem pequenininha. Bem pequenininha mesmo. Que é justamente pra colocar na chave. Pra não ficar um negócio muito pesado e tal. Como colocar na chave? Tem que comprar aquela argolinha ou tirar de um chaveirinho velho. Sei lá. É baratinho isso daí. Nos chaveiros vendem. Aí você coloca a argolinha aqui e pendura na chave. Vem zamaki. Com um símbolo branco aqui, né? Como se fosse um estilo de carro. Tem uns carros que tem essa bolinha aqui. Eu não sei porquê. Acho que é... Não sei se é de corrida. Alguma coisa assim. Sem de carro. Isso aqui seria interessante customizar. A pessoa comprar e customizar. Sei lá. Colocar o logotipo dela aqui. Eu pensei em fazer um projetinho assim. Pintar as rodinhas assim e tal. Mas tem que ser alguém que manja. Um customizador bacana. Um customizador fera aí. Que eu acho que vai ter vários. Acho não. Tenho certeza que vai ter vários lá no salão da iCast. Eu tô doido. Curioso pra ver os projetos de custom da galera lá. Bom, galera. Essa daqui foram algumas das miniaturas que a gente abriu no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu tinha prometido. Meu cenário tá todo sujo aqui. De papelão, cara. Eu cortei. Caiu todos os cisquinhos aqui. Foi bem bacana o vídeo de hoje. A que eu gostei mais aqui foi o X-Jet preto. Tava doido atrás. Já fazia algum tempo. Vou mostrar mais no detalhe aqui pra vocês. Bem bacana. Achei interessante essa curiosidade da base mudar de cor. Percebi isso. Quando eu comprei na loja eu falei. Ué, é estranho, né? Bem bacana. Foi o que eu gostei demais. E a segunda que eu gostei muito foi essa daqui. Gostei também. Achei bem legalzinho, cara. O Tuned, né? Bem pequenininho. Compacto. Bem legal. Ih, tive que pegar o Barbie que mudou, né? As cores. E o chaveirinho pra colocar na minha chave. Onde eu for agora eu vou de chaveirinho. Bom, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos pela audiência. Tamo junto, hein? Bom, se você gostou do vídeo de hoje. Já deixa aquele like bacana. Já se inscreve aqui no canal. Bora rumo aos 2 mil inscritos aqui no canal da Aré Miniaturas. E pessoal, fica aí o convite. Dia 18, 19 e 20 de março. Lá no Hotel Transamérica. Vai ter o maior evento de colecionismo do Brasil. O terceiro salão da E-Cast. É, eu vou estar lá. Quero que vocês também estejam. Quem tiver a oportunidade de estar indo lá. Vai ser uma festa muito bacana. Vai ser um evento muito legal. E eu quero conhecer vocês pessoalmente. Beleza? Vou ficando por aqui. Vai aparecer dois vídeos aí na tela. Se você conseguir assistir. Pra dar aquele like também nos demais vídeos aí. Fico muito satisfeito. Muito feliz. Beleza? Então vou ficando por aqui. Ativa o sininho aí. Porque a qualquer momento pode aparecer vídeo novo aqui no canal da Aré Miniaturas. O colecionismo perto de você. Tchau. 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 Tchau.